Estúdio PC Melhor preço Melhor atendimento Guaga Bundo Bom galera, voltamos aqui com o seu Com o nosso arco Olha o Jean brincando com o peixe Bom, no meio da brincadeira Eu saí correndo, acabei entrando na água E achei um peixe, bati nele E foi muito louco Jean, você teria condições de botar uma fogueira Eu vou comer cru Pode, né Ok, campfire É sushi, pô Ah, mas eu tô mudando, velho Apareceu uma caveira aí do lado, eu vi Isso não é bom não Esse aqui Oh, sim Você tem que ficar batendo no bicho E ainda dá mais carne Cris, olha aqui na água Ai, por favor Então Jean, esse aí é o peixe que você tem que pegar Não, não quer pegar não Olha, eu tô saindo algo, velho Que peixe é um peixe? Matei nele Ai, meu Deus Não, Cris Olha a música Moleque, esse aqui é o megalodon, velho Você sabe o que é o megalodon? É um negócio pré-histórico muito louco É o maior tubarão É o bagulho do tamanho do navio, velho Caraca Ele tá preso aqui, mano Sim? Vou bater também Cuidado Cuidado que você não morre afogado Fica apertando espaço pra voar Ah, quebrou, velho Quebrou meu machado Ai, tô me dando, Cris O que que eu peguei? Ah, não peguei nada Ah Ah, ele tá consertando Automático ele consertou Como? Quando ele quebra, ele fica com um negocinho lá Por favor Não me veja, Mega Aí ele vai virar Não Tá muito raso Toma Toma, toma Caraca, matando o megalodon, velho Batendo só no rabo do bicho E o que lê da megalodon? Caraca Matou o megalodon Yeah, moleque Yeah Continua batendo Continua batendo nele Eu tenho dente Vou pegar os dentes dele Vai pegando Enquanto eu vou batendo Pegando carne aqui Ok Então tá, vou bater também Sumiu Olha o do sangue, velho Opa Caraca, velho Aí sim, carne de megalodon, moleque Eu preciso comer agora Preciso comer uma carne crua mesmo Que eu nem sabia Que Deus perdoe Que eu não morra Caraca, velho Matamos o megalodon Acendeu a fogueira aqui? Tem fogueira? Tem Coloca a madeira aí dentro dela Você tem isso? Eu não sei Eu não lembro Eu acho que eu tenho Tenho? Eu vou pegar mais madeira Eu quero fazer um machado, velho Cadê? Light fire E agora? Como é que põe a carne passar? É... Aperta E Acesso inventário Acho que tem que colocar a carne no inventário lá também Será que não? É, provavelmente sim Então vamos lá Vou colocar aqui a carne E agora? Como é que faz? Vou pegar madeira, Cris Não sai daí não Sai sem o meu aviso Pra mim não assustar Não Não vou sair daqui não Olha, é bom com o machado, Cris Pega bastante madeira Mano, preciso... Como é que faz aqui pra fazer a carne, já? Nove minutos? Sei lá... Ah, fez aqui Fez! Fez sozinho É só colocar lá? Fez sozinho Sim, é só botar lá Vamos ver agora Agora, por favor Por favor, encha pernil Mano, esse é um filé de Megalodon, velho Filézão Isso não é qualquer merda não Filé de Megalodon Por que que só encheu aquilo ali? Pô... Pô, o maior tubarão do mundo aí, ó Caraca, esse tubarão é pré-histórico, galera É um tubarão muito bolado mesmo Esse teco existiu Tem provas e o caramba desse negócio Vou ganhar maior do que um navio de cruzeiro Então você imagina o tamanho do bicho Acho que não era maior que um navio de cruzeiro Mas um deles é... Eu acho que foi Andei num cruzeiro já, Cris? Era bem grande Era bem grande Você imagina se viu um daquele na rua Um bichão daquele Caraca, se viu um negócio daquele na rua Eu nunca mais saio Caraca, eu ainda tenho muita carne aqui, cara Nossa, agora a gente tá feito, mano Agora a gente tá no esquema Precisa de madeira pra continuar aqui o... O fogo... Ah, o fogo se extinguiu, velho Ok, eu peguei bastante madeira Então manda a bala na madeira Põe madeira ali Se você puder... E light fire Faz um machado, Cris Que pega muita madeira Machadão? Sim, tô com 25 madeiras aqui já Só com machado Sério? Sim Vou fazer aquele spear lá, velho Qual que é o machado? É stone hatched? Isso Eu não tenho pedra Vou ter que fazer Vou pegar pedra então Pega aí pedra aí no... Você tá com careta ainda, não tá? Tô E aí, essa carne aqui... Ah, tem que acender a fogueira, né? Então, quando quebra o item Se ele tiver lá na sua barra lá É... É... Provavelmente essa ferramenta, né? Se você tiver o item pra consertar Se a clica ele conserta Hum... Ok Ah, Repair Requirement Sim, tô vendo Vamos ver aqui Ainda não posso Eu tenho... Ah, agora eu preciso de madeira Beleza, madeira, 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 madeira Eu não sei pra que serve esse trate aí Será mais... Mano, tem um monte Esse trate você... Não é que negócio aqui... Ah, não Esse trate usou pra fazer a fogueira Sério? Sim Mentira Jura? Sim, precisa de 12 trate pra fazer a fogueira Ah... Ah... Ah, pra fazer a fogueira Tá, não é pra acender Ok Ah, eu adiantaria Olha o sol, velho Que bolado Se apagou Sim Tem que clicar e... Cadê? A carne tá lá ainda, né? Sim, vou pegar aqui pra mim, velho Peguei duas Caraca, que eu estudo de carne, velho Sim, eu tenho 19 aqui ainda, mano Ela estraga em 6 minutos Então come essa porra É... Vou fazer aqui um campfire A cozida não estraga, não Hum... Ah, não, estraga sim Mas demora mais, 20 minutos Vou fazer uma outra... Uma outra fogueira aqui Caraca, uma que eu comi Recuperou mais da metade, eu acredito Ok Vou beber água Esse campfire E agora vou botar outra carne aqui, ó Aí sim, moleque Aí sim, hein Cadê a madeira? Tem mais madeira, já? Não Coloquei todas Já acabou as 25 que eu coloquei aí? Não, eu tô saindo da outra aqui Ah Vai pegando mais madeira aqui, ó Tô pegando já Caraca, velho Que foda, velho A gente não conseguiu matar tartaruga Mas a gente mata tubarão Tubarão, velho Matamos o megalodon Matamos o megalodon Ah, ele vai pegando bug ali Porque ele tava no rasinho Não quero saber Quem mandou ele vir pro bug E que foi bug ficar bugado lá Muita dos espertos Tá zero pra megalodon É por isso que ele foi extinto Ele ficar nadando no raso Ficou encalhado lá Lá na praia de Santos Ele não era inteligente Aí eu aprendi isso em Santos Aí tive um cubarão lá Uma vez eu vi uma baleia encalhada, velho Lá em Santos, velho Acredita? Uma baleia grandona, velho Tadinha, queria arrastar ela Mas aí você não conseguiu atirar Ela morreu lá Ó o tempão lá Os ossos lá e o caramba Caramba Eu tô pesado? Não, eu tô cansado Eu também, velho E aí? Como é que eu arrumo isso? Eu tô tipo com uma bigorna ali na esquerda Um peso Eu tô me sentindo um cavalo Ando e caga Tá cagando aí Essas frutas não fazem bem, velho Tá vendo? O que eu falo pra você comer fruta Não faz bem, cara Hum... Ok Vou pegar mais essa carne aí pra mim Ok Vou botar ali a madeira E... Light fire Só que esse campfire aqui só tem três espaços, mano E agora? Ah, apaguei o fogo de novo Esse aqui tem mais? Tá pegando toda a comida, seu vagabundo? Esse aqui tem quatro, velho Ah, eu apaguei Deu uma de Jean agora Acesse o inventário Cadê? É, esse aqui tem quatro Por que essa fogueira tem quatro? A minha tem... Sei lá Essa comida aqui Eu tô com 26 pontos Ah, quando tira fica três 26 pontos? Sim Eu coloco meus pontos em quê, velho? Ah, pra os bagulho lá? Onde que é mesmo que acessa? Só sei quando... Aqui é na gramper Achei É... Ok Aprendi isso Aprendi isso Eu tenho 11 pontos que ainda sobrou O que é isso aqui, velho? Acho que eu fiz isso aqui Water skin Ah Isso aí é tipo um cantil Sim Eu aprendi isso já? Não Não Ok Aprendi agora Vou aprender a fazer as paradas de... Coisa ali, velho Ó o telhado aqui Vamos... Vamos fazer... Vou fazer agora a... O que que eu vou fazer? Tete Wood Oh, nessa! É isso mesmo que eu vou fazer, moleque É isso mesmo que eu vou fazer agora Fica só olhando já que eu vou fazer Ok Vou aprender nada por enquanto Tô indeciso Tô indeciso? Tô indeciso Tá difícil Pô, velho, ainda tô pesado Por quê? Ah, deve que eu tô cheio de item, né, velho? Tem que cagar pra ficar... Pra liberar Tá bom Pega aí Peguei uma delícia o suficiente? Vamos ver, vamos ver, vamos ver Vamos ver Ok Coloquei mais carne aqui de tubarão Não Pega lá dois Só dois, velho Eu preciso de uma... Já Faz um machado pra mim aí, velho Ok, vem cá Eu não posso fazer machado? Cadê? Ah, eu posso? Eu posso Tô dando mole aqui Tá vindo um dinossauro Pra nosso rumo, Cris Ele tem um... Tipo um guarda-chuva na cabeça Ah, mano Vai dar certo Ok Fiz aqui a paiada, agora sim Vamos lá Vou tomar um pouco de água aqui Porque Eu tô ficando desidratado já Vou jogar umas coisas aqui no chão, Cris Você não pega, não Ah Agora sim, moleque Alimenta... Devidamente alimentados Mas mesmo assim É... Olha, mais uma aqui, ó Ficou full Ó, comemos um bife inteiro, cara De megalodon Ou sei lá, de peixilodon E... Não encheu Vamos ver, ó, que é a madeira, vai Ah, tá pegando de duas em duas Aqui, sete Ah... Aí sim, hein Aí sim tá bom Uma árvore, eu peguei onze Pô, Cris, essas madeiras... Eu já tô com 150 madeiras, velho Por isso que eu tô pesado desse jeito Ah... Pô, 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 vai Não, peraí que tu vai me dar essas madeiras aqui Que eu vou fazer os tecos pra nós Ok Ó, tá vindo um bicho pra cá, Jean Sim, aqui é lá, ó Tem tipo um guarda-chuva na cabeça lá, ó Pô, mano Se ele ficar em pé, o corpo dele não mora quando chove, não Ok Cadê, cadê, cadê Cadê, aqui, ó Vamos ver Tá fazendo, tá demorando Ok, quer que eu drope as madeiras aqui? Não, ainda não, calma aí Olha que esse negócio some aí Ok, Jean Pra gente relaxar Jean Olha o que você fez, olha pra mim Eu tô deitado? Sim Você deitou e fez isso aqui, ó Caraca, não bolou Tá, meu Deus do céu Vamos ver o que eu vou fazer agora Hum... Ah... Os caras não cabem a gente embaixo, não, Cris Não, pô, isso é pra ficar longe do chão Isso aqui é um tipo de casa que você faz É na floresta Pra você ficar longe de... Dos bichos peçonhentos Cobros, escorpiões É, se bem que cobra não já tá muito É mais escorpião, eu acho Isso aqui Eu vou aprender a fazer essas casas também, então, velho Fazer um doorframe aqui Deixa eu ver Deixa eu ver o que você fez Ah... Ó... Vai, você pode aprender o... O steco lá que falta, então Vamos ver O que que falta? É... Tati, Raul lá, tá vendo? Fala na sua fileira Na segunda fileira, o último Segunda fileira, o último Ok Três pontos, aprendeu? Aprendi Ok, agora você pode aprender também É... Do lado dele lá O telhado Não, deixa eu aprender Eu tenho dois pontos Aí, já era Ah, tá bom E a porta Na terceira fileira, a primeira Olha, tem um sleeping bag ali, Cris Sim, sleeping bag pra gente poder salvar Você fez a porta já, também? Não, a porta eu não tô achando É aonde? A terceira fileira, a primeira Ah, achei Ih, eu não tenho ainda, velho Eu preciso aprender o doorframe Deixa eu aprender o doorframe aqui Onde tem o doorframe? Ah, tá Ah, isso aqui tá amarelo Eu tenho recrimento Ok, aprendi Simples beds Ah, tem um estilingue aqui, velho Raios de sleeping bag Onde que tá isso aí? É a segunda fileira Três pontos Precisa mais um de opar Vou prender a cama também Faz o pano também Não, faz aqui as... As... As paredes aqui, eu vou acabar Ok, é pra mim fazer parede, né? Isso Ou a porta Ah, doorframe Roof Uau, ok Tô craftando Eu comecei a colocar uns pontos em força, viu, Cris? É? Sim Vou botar aqui em comida, cara Ok, eu fiz as treks agora Vou fazer mais Precisa de quantas, parede? Ah, quatro? Tudo bem que... Precisa de três A porta já tem, né? É Deixa eu ver aqui Eu queria fazer mais um chão desse, né? Pera aí Eu vou fazendo mais um chão Eu tô fazendo, calma aí Ok, então vou fazer a porta aqui já também Pô, de boa fazer Precisa dos tetes, velho Aqueles tetes lá, ó Precisa de bastante deles aqui Vamos ver se eu consigo colocar do lado agora esse teco Será que tá alinhado? Não dá pra ver, tá o sol desgraçado? Acho que sim Sim, ele prega Oh, moleque Oh Coloquei porta Vou colocar parede aqui, hein, Cris Ok, parede Caraca, que da hora, velho Olha isso, velho Que foda, velho O Standcraft desse jogo é muito da hora Não, muito bom, o jogo Muito bom Parabéns, cara Olha aí Olha, Cris O quê? Eu coloquei a porta ali embaixo E eu não tinha Aí eu cliquei no hotbar que ela tá E começou a fazer Verou tipo um atalho do craft ali Sim, é aquele negócio que eu falei É uma coisa pra arrumar Pode colocar a parede aqui? Ou vai aumentar mais? É... Eu acho que sim, né Deve ter escada depois, talvez Também tem que fazer uma vilinha aqui Então coloca mais uma coisa aí Que eu vou fazer mais porta Você não vai colocar uma flecha aqui? Não, pode fazer o muro Ah, beleza Agora falta o telhado, né? Sim O roof lá Ok, roof, achei Ih, eu preciso de fiber Fiber? Sim Fibra Eu tenho aqui, 58, mano Manda aí Manda aí que eu vou precisar Caraca, o Cris jogou a caixa Vem com boa força Pega aí Ok Opa, mano As carnes aqui, hein, vagabundo Ah, é Pega aí Eu tô com 4 aqui Ah, acabou de fazer o negócio Ok Fiz o teto aqui Vamos colocar ele Vai, teto Ah, a carne estragou Uxi, drop item A carne ficou ruim já? Sim, a carne estragou Se ela ficar lá, ela estraga Sai, desgruda Ok, vamos tentar colocar o teto Tá chovendo Ok, meio baixo, Cris Porque o teto é mais difícil de colocar Será que não vai botar outra parede, então? Ui, caiu Olha lá Que isso Deve ter de teto Dá pra quebrar? É fácil de quebrar Ah, qualquer coisa A gente pode colocar uma foundation Na frente da porta também Aí coloca outra porta Caraca, o teto Deve ser difícil de quebrar, Cris Porra, mas aí ficou maneiro, hein, velho Sim, vamos ver por fora Quem quer tirar uma foto aí, ó? Vem Ok, parei do meu lado Vou tirar esse treco aqui da mão Não, tira isso Caraca, velho Que foda que tá isso Não é não? Não é possível, velho Tá muito da hora esse jogo Olha aí Caraca Tá, então Tem um dinossauro vindo pra cá Spoiler admit Ah, de novo Apaguei o fogo, velho Não Tomar água aqui Ok, que não tem mais nada Já pegou todas as carnes? Sim, tá fazendo a outra lá agora Ah, velho Nossa, não sei por que eu sempre apago esse fogo Tá chovendo, fica dentro de casa Ah Aí a gente tinha que ver se dá pra aumentar Deve dar Sim, é só a gente colocar uma fundeixa aqui na frente, ó Não, não Colocar mais uma porta O que a gente dizia não é aumentar É pra cima Mais alto Ah Ah, com certeza deve dar, velho Tô quase upando, mano Falta dois pontos Ah Esse aqui é o telhado Eu aprendi o telhado Eu tenho onze pontos ainda O que mais dá pra fazer? Olha, dá pra fazer a arma e o caramba, velho Sim Nossa Aí precisa de level 10 Já dá pra fazer Nossa Tem uma paraquedas Bicicletas Bicicletas não Caraca, mobilete Nossa Olha isso, velho Leva uns 60 Já tem até item pra fazer Que é animal Ah, o que que precisa pra fazer o... Vamos ver Quero fazer um negócio pra água, velho Isso é importante Raid? O que que é raid? Ah, é couro, velho Raid é couro Putz, precisa de couro, gente Vai ter que matar algum bicho Que... Ainda não é viável, né? Não muito É, não é muito legal Vamos pegar a mamadeira Ah, peraí Baú Eu acho que eu tinha passado por esse negócio Cadê? Baú Baú, baú Não, a primeira coisa que a gente vai fazer é a sleeping bag, cara Nós dois tem que aprender Eu aprendi já Aprendeu? Vamos ver O que que precisa? Por favor, não seja couro Couro Ah 25 couro Caraca, velho E fiber lá Nossa Tati, eu tenho um monte aqui Flint também Vai ter que achar uns bichos fracos, velho Tipo, level 1, pequeno Você não pode fazer Já, eu acho que eu tô vendo um mini dinossauro Chega aqui Ah, eu tô pesado de novo, velho Apareceu uma tripa ali pra mim O que que é isso? Sim, eu tô vendo aqui um mini dinossauro Já, talvez ele corra atrás de mim E aí você vai ter que me ajudar Oi, bicho Tá bom? Level 21 Acho que não vai dar muito certo, né? Meu Deus Já 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 Ele tá vindo Já O bicho tá vindo, já Corre Eu tô vendo Pô, é praticamente um Velociraptor, Cris Você tá atrás do bicho? Eu fui lá, ele era pequeno Entra dentro da casa e fecha a casa, Cris Ah, eu tô tentando Eu não consigo correr, velho Eu não consigo Fecha a bola lá, minha porta, pelo amor de Deus Não Ele tá atrás de mim Por favor, não entra dentro daqui Não seja que nem o jogo bugado Ok Ah, está tudo tranquilo Ah, tá vendo? Dá pra quebrar assim, ó Vai bater Ai O que? Você me bateu Não, olha pra cima e bate ali, ó Ah, tem a vida lá, ó Sim, tá caindo lá 510, 470 Ele tá aí fora, gente Só pra ativizar, tá? Ok, vamos ficar aqui dentro pro resto da vida, então, Cris Não quero sair lá fora, não Aí a gente já testa pra fazer um muro em cima do muro Vou fazer mais porta aqui, então Mais porta não, mais parede Ok Parede pronta Ok Vamos tentar colocar ela Sim, dá Então põe Olha lá Ah, Leleque Aí sim, hein Caraca O droga é muito foda Eu vou acabar estailhando aqui Veja, o... O bicho tá lá fora Vamos pular, certo? Eu não consigo pular, velho Eu tô com uma tripa, velho Que porra é essa? Tá tripa pra fora, hein? Não, não é nem na esquerda Alguma coisa tá ruim em mim, velho Será que é que eu tô? Não, não vai cagar aqui dentro de casa, não, hein, Jean? Não, né, não Não tá pronto Se você cagar, você recolhe e põe lá fora Vai dar doença depois Caraca, tô batendo meia hora aqui Nossa Ih, eu preciso de... De táticos pra fazer a parede Eu tenho um monte aqui ainda Manda aí Não vou conseguir fazer, não Por favor, não joga lá de fora, não Cai aqui dentro Toma aí pra você aí, ó Que ufa, ainda bem que o treco não é bugado É que cai e vai abrir a porta Ainda que sim Aí o bicho entra Isso é muito troll Ah, quebrou meu treco Eu não tenho como consertar Level is available Tem que um pra fazer outro? Não tem um outro machado Ok Vai, vai Fazer mais parede Caraca, fazer um prédio Vai Vai, capeta Quebra Caraca, quanto falta? Tá bugado Não precisa Oito Mais uma pancada Ah, agora vamos ter mais espaço pra olhar as coisas aí Ó, pera aí Não põe nada ainda Ok Ok Vamos ver se tem escada Eu peio aqui Vou colocar mais comida Tem onze pontos Ainda não tem não Se eu botar health, HP Vamos botar um ponto em HP, vai Ó, tem uma cama simples Ah Aqui o telhado O que eu aprendi aqui A door O que é isso aqui? Um sling, velho Sim, falei, velho Que tinha um sling Ah, ok, achei Caixa Ok Ok, isso aí vai ser bom, velho Você vai aprender a fazer isso? Isso vai ser útil, sim Já aprendi a caixa Ok Jean, dá uma olhada lá fora Hum Coloca a caixa aí nesse canto aí A gente sobe cima dela Faz um Ah é, né Pode tentar Vamos ver Trilha, maneja Não É, onde que é Minha mãe, meu Deus Aqui Caixa Bom, pra fazer a caixa Eu preciso de Fiber e madeira Quantos Fiber? Vinte e cinco Ô, dez E vinte e cinco madeira Você tem madeira ou não? Não Ok, joguei o Vou jogar o Fiber Ok E agora joguei madeira Ah, você tinha? Caralho, você tem um monte, né, velho Sim, é por isso que eu tô pesado Eu não tenho o Fiber Fiber é esse aí que você me deu só Cadê? 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 O que eu ia fazer mesmo? Caixa Isso Eu não tô vendo bicho nenhum aqui de fora, não, Cris Ah, então vai lá Ele tá lá longe Ele tá longe Então vai lá fora, velho Já pega as caras pra nós não apodrecer ele lá Ok Ok Peguei todas as carnes Ok, ainda bem que ele perdoou a gente, velho Temos mal Nossa senhora Dá pra subir em cima do bagulho, Jean Caraca Agora vai fazer o seguinte, Jean O... é... Como é que é o nome? É... Chão Chão? Sim Ah, eu só acho que sou eu que tenho, né Sim, isso eu acho que é você, é a Foundation, né Então me dá uma madeira Eu tenho teto, calma aí, eu tenho teto Mas eu não sei se vai servir Não, é isso, é teto mesmo, é teto Põe aqui, ó Mas pra fora, entendeu? Focas varandas Sim, 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 eu entendi Pra gente poder fazer tipo um segundo andar Isso Eu preciso de Fiber Dez Fiber Não tem problema, toma aqui Você tem? Ah, não, Fiber não tem, não Não tem três, só Beleza, vamos lá fora Faz um machado pra mim, Jean, desse boladão Você pegou as carnes? Pegou, né? Peguei Olha Ok Eu não posso fazer machado, precisa de flinch Olha, eu não sei se é impressão minha Mas agora parece que é... O meu pernil tá descendo muito mais... Meu pernil Lento, né? Sim, muito mais devagar, Jean Será que é porque a gente não tá trabalhando Não tá usando as ferramentas certas? É porque... não, é porque eu tenho 140, né, mano Pra encher agora Tomar muito mais Vamos tomar uma água aqui Pra refrescar Ok, vou pegar Ver se eu acho o flinch aqui Ok, achei flinch Agora eu preciso de Fiber Fiber eu acho que dá de planta, né? Eu acho que é da madeira Me arruma um machado Como é que faz o machado? Sim, eu preciso de... Como é? Ah, eu posso fazer Ah, eu também posso, esquece É o... Stone Hated? Isso Ah, eu já tenho Você é burro, eu já tinha feito Eu tô com ele na mão É que é tapa ruim, né? Não, eu tô com ele na mão Eu tô viajando aqui na maionese Ok, é Fiber É da de planta mesmo, Cris É de planta? Sim, acabei de pegar aqui Coloca aqui com a mão? Sim Apertando ele na plantinha Tá mais ou menos umas nove, dez escada Caraca, aí sim Ok, eu já posso fazer o teto Um só? Tá, tenta colocar lá então E aí a gente já Tirar a dúvida, né? Ok, cadê teto? Seis Eu acho que vou ter que ficar lá de fora Posso colocar Ah, eu tô construindo uma coisa idiota Não, não era pra fazer Tudo bem Caraca Ficou foda? Calma aí, tô indo Ficou foda, mas tá meio difícil de subir Mas tem a caixa lá Você botou no lugar certo? Sim, véi, que foda O Mini dinossauro tá vindo pra cá, Cris Se você vinha pra casa Ok Vamos ver como é que tá Tem mais coisa pra fazer dentro de casa mesmo, sabe? Fecha a porta Olha isso Ah, mas é difícil, né? Sim Ah, é só apertar o shift pra correr, aí ele vai Caraca, véi Olha isso, dá pra fazer mais? Tá Então contorna aqui, ó O que eu tô fazendo? Contornar pra esse lado de cá que eu tô olhando? É Ok Vamos ver se dá pra colocar Sim, olha isso, véi Olha que animal, mano Aí depois a gente pode É Vê se dá pra botar uma aqui na frente, aqui, ó Pô, não posso fazer mais, véi Acabou já? Pô, acabou, véi Preciso de mais fiber Nossa, é muito difícil pegar esses fibers Eu tenho esse? Ah, eu tenho Eu posso fazer isso aqui Ah lá, véi O vídeo tá pra cá Ah, sai daqui, seu animal de teta Você é pequeno Olha lá, tá balançando o rabo e tudo, Cris Tá balançando o rabinho? Sim Tô com medo de esfagar a ponta Ok, vai Vamos fazer mais uma caixa Ok, deixa eu ver um negócio aqui Tô quase zupando Um telhado Tem E uma caixa Tem uns negócios de madeira também, Cris Sim Tô vendo aqui Tá baladão, né? Sim Vai, que bairro fez? Hã? Vamos quebrar Me ajuda aqui a quebrar Bate aí Ok Vamos quebrar esse treco Ó 900 de vida O cara quebrou rapidão, véi Tem dois, né? Sim Caraca Olha Aí Quebrou Nice Ok, o que que eu vi aqui? Meu HP Tá 110 Por que que fica ali É... Do lado direito Você já entendeu isso, já? Tem uma cruzinha lá Com uma casinha, sabe? Ah, que lá você fica que você tá ganhando vida Ganhando vida? Ah Se vier pra baixo você tem que ver que você tá perdendo vida Aí vai ser por fome, sede, alguma coisa assim É, tá full aqui Nada Ah Você tá botando em força, então logo logo você pode carregar mais coisa, provavelmente Tem peso também Ó Não, calma Eu acho que você colocar em força Você só dá mais dano Se você colocar em weight, você carrega mais Eu acho que força não influencia nisso, não Ah, geralmente em jogos assim, força dá Faz sentido carregar mais peso O weight meu tá aqui em 100 ainda Do travadão Ó Deixa eu ver Ó Ah, sim Ok, vamos ver aqui como é que é a caixa Ó, tem um slotzinho razoável, mano A montagem de madeira lá Ó, carne podre Carne podre Vamos lá, jogar lá fora essa carne Sim, joga fora esse treco Tô com um monte de frutinha aqui também Vou comer elas Tudo Eu acho que ela pode ser aqui no meu coisa mesmo, mano No meu inventário Sim, tem o tempo dela lá de carne Não, isso não Cadê? Ah, tá aqui Pronto Ok Só que o meu pernil, ele tá um azul mais claro Um azul mais claro? Como assim azul mais claro, vagabundo? Sim, dá que olhar aqui, ó Um azul mais claro, vagabundo? Um azul mais claro, vagabundo?